Em 2001, toda esta área foi ocupada por pessoas que buscavam um pedaço de terra para morar. Hoje o local é chamado de Parque Brasil e abriga mais de 10 mil famílias. A área pertencia a um grupo agroindustrial. Em 2004, o governo firmou acordos se responsabilizando pela área. Mas, nos últimos dias, surgiu a informação de ameaças de despejo sofridas por moradores, supostamente realizadas por funcionários do grupo, junto com a Agência de Desenvolvimento Habitacional, onde o governo do estado se responsabilizava a indenizar apenas 70 hectares da área ocupada, o que significaria o despejo de aproximadamente 5 mil famílias. Justamente por causa destas denúncias de ameaças de despejo, o deputado Cícero Magalhães, do PT, realizou audiência pública com órgãos envolvidos, no caso, e moradores do Parque Brasil para chegar a uma solução. Fiquei surpreso quando a DH divulgou que tinha feito um acordo com o dono da terra, o dono da terra dando 70 hectares para elas fazerem 3 mil moradias. Ora, aqui não tem mais dono da terra, o dono da terra são todas essas pessoas aqui, entendeu? Ou seja, é a DH tentando passar por cima de um acordo que ela não pode fazer, porque aqui só foi permitido porque o município estava junto. Então nós, com certeza, preferimos discutir com eles. São eles que são o dono da terra, foram eles que sofreram com a ocupação. Uma das primeiras moradoras do Parque Brasil, casada e com dois filhos, dona Irassema, está preocupada em perder sua casa. A gente ficou assim, tipo, desesperado, porque é a única casa que a gente tem. Não tem para onde ir, não tem onde morar em outro local, ninguém vai dar. E a gente vai fazer o quê? A gente põe a mão na cabeça e lutar para o que a gente quer, que é a terra. O presidente da DH fez um acordo de portas fechadas só com o grupo e ele, como presidente da DH, e aí dando assim uma liberdade ao grupo a trabalhar com supostas reintegração de posse, pulverizada dentro da comunidade, sem ser casas de projeto. Então o que acontece? Que ele estava envolvendo, que a regularização, a suposta regularização feita com eles lá, na negociação, só seria casas de projeto. E pessoas que não moravam em casa de projeto, eles estariam correndo o risco de perder sua casa por o fato de estar fora de uma negociação do presidente da DH com o grupo João Santos. O assessor jurídico da DH afirmou que não existe um novo acordo. O que aconteceu foi um mal entendido, por causa de uma palavra inapropriada em uma nota no próprio site da agência em maio deste ano. O que houve foi que o grupo João Santos procurou a DH e reiterou a questão do termo de compromisso que havia sido realizado entre o governo do estado e a prefeitura em 2010, sobre a questão da doação de 70 hectares. E aí o que houve foi, na verdade, foi um mal entendido, quando saiu uma notinha no site da DH, dizendo que a DH afirmaria parceria. Na verdade não houve um novo termo de compromisso assinado, na verdade era só a reiteração do que já existia em 2010. Então a gente queria deixar bem claro para a comunidade do Parque Brasil que não houve assinatura nenhuma de um novo termo de compromisso. E sim que o grupo João Santos procurou a DH dizendo que ia cumprir o que tinha sido acordado no termo de compromisso que já havia sido assinado. Então não ocorre esse risco de despejo? De maneira alguma. Não é uma questão de despejo, estou falando do termo de compromisso. Não existe, de forma alguma, um novo termo de compromisso. Ninguém do grupo empresarial participou da audiência.